Olá, turminha! Hoje, nossa primeira aulinha de educação física vai ser um pouquinho diferente. Olha só, desenhei aqui alguns quadrados e dentro deles coloquei uma pecinha intercalando, uma pecinha e um espaço vazio. E como vai funcionar? Vocês vão saltar, onde tem espaço em branco, você vai colocar um pé. Se tiver dois quadrados em branco, um lado ao outro, vocês vão colocar os dois pés. Primeiramente, tenho aqui do lado uma pecinha e um espaço em branco. Então, eu vou pular assim. Peguei a minha pecinha e vou seguir. Coloca no final e volta lá do início. E olha só, agora tenho dois quadrados vazios. Os dois pés, pula com um, volta lá do começo. Olha só, agora tenho vários quadrados vazios. Mais uma pecinha lá, então. Olha só, estou quase no finalzinho, então vamos para a última pecinha agora. E terminei a minha sequência aqui. Então, eu quero que vocês façam essa atividade em casa. Se não conseguir desenhar, pode utilizar os quadrados lá do piso da lojota de vocês, ok? Um beijão! Tchau.